Cozinhas Inteligentes, você vai fazer aqui o projeto da sua cozinha ou então do dormitório? Dormitório, área de serviço, qualquer móvel sob medida, temos aqui, Paulo. Banheiro? Banheiro, fabricação própria, que nós temos fabricação própria também. E mais quantas marcas fora a fabricação própria? Olha, são vários fabricantes, Delama, Todeskine, Noima, SCA, ECB, Eternox. São mais de 10 fabricantes aí, em parceria forte com a Cozinhas Inteligentes. Fora o que você esqueceu, que não dá tempo de lembrar de todo mundo, não é verdade? Ah, são muitos, são muitos. Ó, fora isso, eles têm aqui também no grupo, o pessoal que faz o mármore. O mármore, o mármore é o mesmo grupo, isso. Certo? Aqui você compra a sua cozinha, você leva prontinha, com tampa em fórmica ou granito, com preço também ótimo. Pra pagar até quantas vezes, Paulinho? Olha, o preço à vista, essa semana, vamos fazer até 6 vezes. Então vem pra cá, vamos lá, corre, 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 corre. Ó, no caminho, você vai ver o exemplo aqui, ó, de banheiro, lavabo. E essa cozinha aqui, que nessa modulação tá ideal pra um apartamento, que tem aquela cozinha comprida, não é isso? Carga de um apartamento, 6 pagamentos de 230, do jeitinho que você está vendo aí, sem os eletrodomésticos, é claro, e sem o granito. 6 pagamentos de? De 230 reais. Agora, quando a pessoa encomenda o granito, ela pode pagar em 6 vezes, Paulo? 6 vezes também, a gente faz um pacote só e você paga como a cozinha. É mesmo, junto? É isso aí, em 6 vezes. Em 6 vezes? Exatamente. E o projeto é feito aqui na hora pelos vendedores? Exatamente, todos os vendedores são projetistas, seu projeto vai ser elaborado na hora pelo computador, todas as lojas têm estacionamento. Então tá fácil demais. É só trazer as medidas, vai ser elaborado na hora. Vamos falar dessa aqui, essa é a cozinha? Essa é a cozinha Bianca, nessa montagem, 6 pagamentos de 160 reais, essa semana promoção Shop Tour também, os 3 banquinhos de brinde. Vai o banquinho de brinde. Vamos dar os 3 banquinhos de brinde. Mesa, ilha, tudo que tá aqui, mais os 3 banquinhos. Do jeitinho que você está vendo, com várias opções de tampo também. Repita o preço, Paulinho. 6 pagamentos de 160 reais. Avenida Rebouças? 2.210 Pinheiros, Avenida País de Bás, 956 Moca, Rua Antônio de Bás, 1014 Tatuapé, Shopping Interlário Canduvar, 118, telefone 3061-1393. Vamos emitir 3061-1393. Cozinhos Inteligentes. Volte.